O que foi por aí? Aqui não é mono, dí? Aqui não é com a sociedade? O que foi por aí? O que foi por aí? Ela está com um pouco de geweira? Um pouco juntos. Assim, a cidade já está fazendo uma verdadeira. A cidade não se sente. Não, mas não se sente. Mas, a cidade não há como um rádio. O que é isso? O que é isso?